E o ex-treinador e jogador Mário Jorge Lobo Zagalo foi homenageado nessa quinta-feira com uma estátua de cera no Museu da Seleção que fica na sede da CBF na Barra da Tijuca. E o Igor Dorileu acompanhou e mostra agora tudo pra gente. É difícil falar de seleção brasileira e não lembrar de Mário Jorge Lobo Zagalo. Ninguém foi mais vencedor que ele representando a Amarelinha. Ele e o Pelé estão entre os maiores nomes, ícones da história do nosso futebol. Exemplo, inspiração, liderança, humanismo. Talvez a Galo tu não saiba o quanto tu representa pra todos nós de uma geração que te veem como exemplo. Foram quatro títulos mundiais, dois como jogador, um como treinador e outro na função de coordenador técnico. Um homem que marca na história do esporte mundial. Quatro vezes campeão do mundo. Por todo esse passado de glória, o Velho Lobo não poderia ficar de fora do Museu da Seleção Brasileira. E hoje foi homenageado com a inauguração da estátua de cera no Rio de Janeiro. Aos 91 anos, o alagoano de Maceió, criado em terras cariocas, não conteve a emoção. Eu tive esse privilégio de ser escolhido pra estar aqui nesse momento. A escultura, que pesa 30 quilos, levou dois anos pra ser produzida. Foi feita em Londres, na Inglaterra, no mesmo ateliê que confeccionou as estátuas de Pelé e Marta. 26 artesãos trabalharam no projeto. Jamais pensei em poder bater um papo com o Zagallo. Tá bom demais. Meu Deus do céu. Quer trocar comigo? Zagallo ficou internado há menos de três meses e preocupou os fãs por conta de uma infecção respiratória. Mas agora ele está bem, na torcida pelo Hexa Campeonato do Brasil. E mandou até um recado pro Tite. Vou te ver muito e ó, levantando o título. Obrigado. Obrigado. Obrigado.